Porque é assim, né, gente? A gente... a Fernandinha Maia tá falando aqui, eu vou trazer aqui, Fabiano, Fernandinha Maia. É claro que a gente fala sobre, sabe, Venei e tudo mais. Obrigada, Fabiano. A gente fala sobre o jornalismo que a gente cria amigos, né, por essa troca que a gente tem aqui. Porém, no caso de vocês, além de trocar, vocês mexem com uma paixão, que é o futebol. Então vocês acabam sendo, assim como o Apolinho, então, durante uma vida, mais do que um amigo, um parceiro e uma referência. E parece que hoje deve ter algum clássico lá no céu, porque é uma convocação imediata de três grandes nomes, né? A gente tá falando de um, pra mim, especial, pessoalmente muito doloroso, mas Antero e Silvio Luiz também, né? Em 24 horas, Milton Neves falou uma coisa que foi um... vá! Um susto, assim, né? E é isso, paixão, comunicação e entrar na casa das pessoas, coisas que vocês sabem muito bem. E, sem sombra de dúvidas, eu não tenho medo de dizer que o Apolinho era a figura mais querida do jornalismo esportivo. Não tinha uma pessoa que não gostasse do Apolinho, porque era um cara extremamente generoso e ele tinha a linguagem do povo, ele falava pra todo mundo. Então, um grande cara, o céu tá em festa, né? E hoje ele deve ir pra Disney com o Gilson Ricardo, que eles faziam isso nas férias. Ele é apaixonado! Dois grandes queridos. Eles iam pras férias sempre pra Disney, os dois, e aí o Gilson recebe no céu. Posso rapidamente falar, rapidamente, porque eu sei, pessoalmente, vou muito rápido falar a história da Disney, o Veney, é tão lindo. Ele, ainda como repórter, trabalharam muito e o diretor falou nos Estados Unidos, cada um pode ir pra cada lugar. O povo queria ir pra Miami, então ele era solteiro, ele falou que eu quero ir pra Los Angeles, ele era apaixonado pela Disney, antes de conhecer a Disney. Ele foi pra Los Angeles sabendo falar só popcorn, ele contava. E aí ele botou um tradutor no ouvido que ele comprou, falou que queria ir na Disney de Los Angeles. Lá ele foi e o que mais encantou, que ele ficou mais apaixonado, é que ele falou, ele olhou o olho das crianças brilhando pelo Mickey e ele falou, eu vou ter filho pra trazer aqui. E todos os filhos dele foram, sabe quantas vezes pra Disney? 38 vezes com ele. Ó, me arrepia. Um beijo, vou ficando por aqui. Nosso programa hoje é super especial, né, Veney Casa Grande, pra essas três feras do jornalismo esportivo que nos deixaram. Um beijo enorme, e aqui do Rio de Janeiro a gente deixa um beijo enorme pra família toda do Apolinho, que é uma querida família. E pro meu padrinho, José Carlos Araújo, que deve estar num dia bem triste, como todos nós, que era o melhor amigo do Apolinho. Um beijo pra toda a família. E ele, e ele foi feliz, hein, Veney? Porque viu o Flamengo aplicar um chocolate, expressão em que ele mesmo inventou no futebol, não é? E ele chegou a ver o terceiro gol do Flamengo, é isso? Pois é, eu tava vendo a entrevista da filha do Apolinho, agora na Gávea, lá no sepultamento do corpo dele, e ela comentou que o Apolinho chegou a ver o terceiro gol do Flamengo, que foi um belo gol, inclusive. Ou seja, o Papai do Céu fez tudo da maneira mais bonita possível. Deixou o Apolinho, que era um flamenguista absurdo, pra quem não sabe, ele foi técnico do Flamengo. Ele era muito Flamengo, muito Flamengo mesmo, e ele morreu feliz, podemos dizer isso. E viu um chocolate. Viu um chocolate, viu um show do Flamengo diante do Bolívar no Maracanã. E fica aqui meu abraço à família do Apolinho, sobretudo ao Bruno, que é um cara fantástico, filho do Apolinho, que eu tenho uma relação muito próxima também, um cara trabalhador demais. Um abraço aí pra todos. Eu acho que ele deixa um baita legado. Com certeza. A verdade é essa. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no lado positivo da situação toda. E o Apolinho deixou um legado, não só na profissão, mas na vida mesmo. Porque é muito difícil, eu te desafio aí você achar alguém que não gosta do Apolinho. É muito difícil acontecer isso. E fica aqui meu abraço à família do Apolinho. Todo mundo fala que ele é um dos maiores ou o maior comunicador de rádio. E eu extrapolo e digo comunicador mesmo desse Brasil. Apolinho, o céu tá em festa, que vá em paz, nosso querido Apolinho. Falar do Flamengo dele, do Mengão dele. Vamos soltar o hino pro Apolinho? Cadê o Flamengo? É isso aí, Apolinho. O seu Mengo aplicou um chocolate, como você inventou, goleou o Bolívar, voltou pra zona de classificação, pras oitavas da Libertadores. A reportagem do nosso querido Flávio Vinic. Fala, Flavinho.